Piedade de Santa Rita é uma querida localidade do nosso município, na fronteira com os municípios de Piranga e Catasaltas da Noruega. Nesta segunda-feira, dia 6 de novembro, às 10 horas da manhã, nós vamos devolver à comunidade de Piedade de Santa Rita a bela escola Inácio de Souza, completamente reformada, ao mesmo tempo que asfaltamos o seu pátio de acesso ao lado do Poço de Saúde. Mais progresso, mais desenvolvimento, mais atenção para a comunidade de Piedade de Santa Rita.